Onde a gente vai, a gente ouve a mesma coisa. Por que esse programa social parou? Agora, curso de culinária, curso de costura, curso de cozinha. Por que não tem água aqui no Mata Machado se tem água na Floresta da Tijuca? Por que o Favela Bairro foi interrompido? O Rio Cidade? Por que o Remédio em Casa parou? E é por isso que aonde eu vou eu ouço. Olha, vocês tem que voltar. E se vão voltar agora, com o Rodrigo Maia. O Rio precisa do Rodrigo Maia. O Rio merece o Rodrigo Maia.